É isso aí galera, esse é o canal Domínio Carrom com Eduardo Dogema, que eu sou o Idiot, prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho de coordenação das mãos, dos braços aí na hora de tocar, a independência, a mão esquerda às vezes não responde, a mão direita é melhor para quem é destro naturalmente, e canhoto ao contrário, então isso tudo com exercícios, com técnicas, com esforço de cada um, a gente vai conseguindo aí liberar os braços, liberar as mãos e conseguir tocar legal o Carrom, que é um instrumento tão bacana, tão maneiro aí, que muita gente gosta. E essa coisa que aconteceu aí na pandemia, da gente diminuir os shows por causa das devidas aglomerações, essa coisa toda que está acontecendo aí, me fez vir aqui para passar essas dicas para vocês, essas técnicas, esses exercícios que sempre me pediram, me pediram aula, me pediram dicas, e eu sempre enrolado com o dia a dia, na correria de shows, família, filhos, e aí de repente nessa pandemia, veio aí esse tempo para a gente se reciclar, para a gente inventar, criar coisas novas, novas vertentes, e essa é uma coisa que sempre me pediram muito nesse lance das aulas, né, de falar aí do Carrom e tal, e esse foi o momento, então estou aqui, prazer aí que vocês estão aí, tem aí o pessoal chegando devagarzinho, né, e eu sou Eduardo Gemma, vou apresentar para vocês também, eu sou músico, percussionista, já trabalho com percussão há mais de 20 anos, né, tem uma banda, JPG, que é uma banda que a gente usa o Carrom, né, que é o que eu vou falar aqui nas aulas, nos nossos encontros aqui, nas lives, o Carrom, ele é um instrumento de frente da banda, né, na nossa formação ali musical, nosso projeto musical, o Carrom veio como líder, assim, como de frente, né, não um instrumento atrás, assim, que eu digo, de acompanhamento, ele faz parte ali da coisa de front, né, da banda, e isso foi uma coisa diferente, criada pela gente, né, pela banda JPG lá, que também já está perto de 20 anos, eu acho que a gente tem 18, 19 anos, indo para 19 anos de banda, então foi bem ali no comecinho, a coisa do Carrom também, e a gente faz show aí, né, pelo Brasil todo, já nesse tempo todo, eu comecei lá atrás, né, meu pai em casa, tocando percussão, na época do disco vinil, né, talvez se tiver a galera mais jovem, de repente nem sabe o que é, e aí ele tocava sempre em casa, instrumentos de percussão, bongo, congas, bandeiro, triângulo, né, instrumentos de ritmo, eu sempre fiquei muito amarradão, e também tentava imitar o que ele fazia, tocava junto, até que eu entrei para a banda do colégio também, e iniciei minha vida musical lá, e assim foi, foi indo essa coisa familiar, assim, de tocar, de estar na música ali, desde criança, e na verdade o Carrom chegou para mim, antes de eu conhecer o Carrom, é, papo meio, né, meio doido, mas eu vou explicar, é porque eu já tocava Carrom sem ser no Carrom, eu tocava Carrom na carteira do colégio, eu tocava Carrom no balde, fazendo uma reunião com os amigos, assim, adolescente, né, a galera, quando jornou, eu pegava um balde e batia, e eu já batia mais ou menos o que eu faço, né, no Carrom ali, eu já tinha essa batida, essa coisa dentro da minha cabeça, assim, e sempre fui muito de batucar em tudo, né, inclusive eu vi várias chamadas, pessoas, né, pô, já para aí um pouquinho, né, pô, pelo amor, tec, 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 então a coisa já está com a gente, né, de longa data, e até eu, foi o dia que eu conheci o Carrom, que eu não sabia o que era o Carrom, né, isso foi mais ou menos há 20 anos atrás, 20, 21, 20, por aí, e foi uma história muito legal que eu cheguei numa loja, né, antigamente a gente não tinha internet, né, essa coisa de você entrar na internet e ver as novidades da música, ver as novidades que tem nas lojas, né, nas marcas, nos instrumentos, nos lançamentos, não tinha nada disso, não tinha nada disso. Para você saber, descobrir, ver uma coisa nova, ou você tinha que ir num show, né, que você via alguém tocando aquilo, ou você ia para uma loja de instrumento musical, na loja, você chegava e via as coisas, né, então eu era percussionista curioso, tinha um kit legal de percussão, né, e uma vez por semana, ou de 15, 15 dias, eu ia na loja, para ver, e aí, ia lá na parte de percussão, e tem alguma coisa nova aí, pintou algum instrumento legal, diferente, tal, aí tem isso, tem isso, até que um dia eu fui lá, e o que que tinha lá, um carro, e eu olhei e falei, isso aí eu nunca vi não, aí chamei o cara lá, o vendedor, falei, meu amigo, esse instrumento aí que chegou, estou vendo aí uma caixa ali, o que que é isso? O vendedor falou assim, ô Gema, vou te falar com sinceridade, eu também não sei o que que é isso não, é um tal de carro, não sei como é que é a sonoridade, só sei que você senta e bate nele, eu falei, é, você senta e bate nele, é, ele falou, vai lá, pô, vai lá você de casa, bate lá e vê o que que você acha, tal, aí eu fui, cara, sentei, bati, eu falei, epa, dei duas batidas, três batidas, eu falei, e aqui tem, aqui tem, aqui tem alguma coisa interessante, gostei, né, aí eu falei, pô, cara, legal, diferente, mas muito, muito interessante, né, o negócio, o som, né, muito interessante, aí nisso, passou o dono da loja, e ele falou comigo, fala, Gema, opa, o nosso amigo Genildo, gente fina demais, sempre apoiava, dava uma força para os músicos na época, aí o Genildo passou e falou, aí, tá vendo o lançamento aí, eu falei, é, cara, só não sei o que que é isso, né, ele falou, mas tu gostou, eu falei, gostei, pô, que parada maneira, que som, cara, que coisa interessante, aí o, o, ele falou assim, pô, então leva que é seu, eu falei, não, pô, mas calma aí, né, na época lá atrás, 20 anos atrás, a gente tocando naquele barzinho, ganhando uma fatia ali de, de pizza, não sei o que, apertado, né, aí eu falei, não, pô, isso eu tenho que me programar para comprar, tá, não, 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 você vai, você vai arrebentar com isso que eu sei, você vai, você vai tocar para caramba aí, para ganhar o seu ganha-pão, não, você vai levar, esse aí é seu, depois a gente vai acertar do jeito que der, mas você é um cara legal, que não sei o que, aí chamou o vereador e falou, ó, embala aí, que esse aí é de gema, pode embalar, pode embalar, aí eu, não, 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 calma aí, calma aí, calma aí, não, tá fechado, o cara embalou naquele negócio de papel, assim, naquele rolo de papel, deu um barbantinho, assim, eu botei embaixo do braço e fui embora, com o meu primeiro carrão, sem saber o que era, sem saber, né, o que que eu ia fazer com aquilo, né, e 20 anos se passaram aí, e é um instrumento, assim, que é muito legal, que eu curti muito, que eu desenvolvi muita coisa bacana nele, que eu vou passar para vocês aqui. Gente, então, já que vocês estão falando aí, ó, vocês se inscrevam, sim, aí no meu canal aí, que tá pequenininho, tá começando devagarzinho, né, mas quem sabe, né, a gente, daqui a pouco, tem uma galera aí, então, se inscreve aí, pô, custa nada, né, até para eu ter o feedback também, se a galera tá chegando, né, para eu manter a história aqui da, das dicas, não é isso? Para você que tá tentando tocar e a mão não vai, entendeu, a mão não tá acompanhando, né, você tenta fazer uma levada lá no churrasco, que a galera pega a viola, você tenta levar, você sai do ritmo, você até pensa no ritmo na cabeça da música, mas na hora de tocar, embola, né, e não dá certo, isso é super comum, né, claro, para isso que a gente treina muito, para isso que a gente estuda, para isso que a gente pratica, para isso que a gente exercita, né, então, ó, você vem comigo, que você vai conseguir tocar o carrom, você vai conseguir acompanhar seus amigos aí no churrasco, na reunião família, né, ou você que já toca também, também tá aqui comigo, alguma dica bacana também que eu possa, né, passar aí, eu tenho certeza que você vai absorver alguma coisa legal aí, quando eu comecei, voltando lá no carrom, não tinha internet não, tá, não tinha YouTubezinho para ver, abrir, ver o cara tocando, pegando as dicas, não tinha nada disso, então, se você tá aí, e tá querendo tocar, pô, tá de mão beijada, né, em casa, né, abre a hora que quiser, porque as lives depois ficam gravadas, você pega lá e vai tocando junto, vai estudando junto, né, então, não tem porquê você não querer participar aí e tocar o carrom, na minha época, cara, até eu procurei um professor na época de percussão, que me dava uma aula, me dava super apoio lá, e eu falei, tô com o carrom aqui, ele, não toco não, eita, ninguém tocava, na minha época, cara, eu não tinha visto nada, né, de vídeo, eu não vi nada de ao vivo e nenhum professor na época que eu queria tocar carrom, pelo menos que eu, na época que eu procurei, não, ninguém dava aula de carrom, então, assim, eu levei aquilo pra casa e fui fazendo do meu jeito, fui fazendo do jeito Gema, eu fui me descobrindo ali no carrom da minha maneira, que o que me levou aí esses anos aí praticando, né, vamos lá, vamos começar aqui, falar então do assunto de hoje, que é da coordenação, pra gente soltar os braços, principalmente aquele que, aquele que é mais travado, que pra quem é destra, né, normalmente, é o esquerdo, né, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma contagem aqui, de um compasso quaternário, de quatro tempos, que é o mais comum nas músicas populares, nós vamos começar pra coisa mais básica, e um compasso tem quatro tempos, então, nós vamos contar de um até quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, certo? Nesse compasso, no exercício de hoje, vou falar de duas notas, eu vou falar da semínima, o que é semínima? É bem fácil, semínima é uma nota a cada tempo, então, é uma batida, é uma nota, certo? Então, é uma batida a cada tempo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, fácil demais, certo? E vamos falar também da colcheia, que a colcheia são duas batidas para cada tempo, certo? Então, nós vamos, ah, e para contar mais fácil, nós vamos continuar contando até quatro, mas aí nós vamos colocar a letra E entre os números, para facilitar a contagem, certo? Então, vai ficar assim, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, e, quatro, beleza? Fácil, essa é a colcheia. Então, semínima, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, colcheia, um, e, dois, perdão, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, beleza? Só isso. Fazer o movimento já é importante, tá? Você está ali batendo na perna, você não tem um carrão, mas é assim, sempre que puder você tocar no instrumento, é melhor, é sempre melhor, porque você vai pegando intimidade com o instrumento, você vai mantendo a posição certa, certo? Você vai começando a ouvir o som que você bate no instrumento, o som que você tira com a mão, entendeu? Então, isso é muito importante, você está praticando no carrão. Voltando a falar, caso você não tenha, né, você bate aí, onde tiver aí a sua mão, mas não deixa de fazer por causa disso. Até no dia que você está, né, no dia, pô, hoje eu não vou dar uma treinada, mas estou sem o carrão agora, eu estou no trabalho, mas estou no meu momento, né, de descanso, do almoço, vou dar uma... Vai aqui, ó, vai aqui, entendeu? Vai na cadeira, entendeu? Isso vai treinando, né, eu sou mestre de ficar batendo nos lugares aí, batendo no volante do carro, batendo tudo que eu até canto, tá? Então é o seguinte, vamos lá, mão direita sem mínima, fácil, vamos fazer quatro vezes, tá? Mão direita, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Beleza? Mão esquerda, a mesma coisa, sem mínima, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, certo? Tenta fazer sempre com a mesma intensidade, tá? Não faz uma faca, uma forte, tenta fazer com uma coisa homogênea, sabe? Uma coisa linear. O ideal é fazer isso com o metrônomo, tá? O metrônomo é um aparelhinho que marca o tempo pra gente, marca o andamento, né? Mas eu vou falar disso em outra live. Mas é sempre bom, né, que vocês que já conhecem aí, que tem metrônomo, estudar com o metrônomo é sempre melhor, tá? Agora, nós vamos fazer alternado a semínima, só que começando com a mão direita. Então, vai ficar um, dois, três, quatro, 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 beleza? Mesma coisa, só que começando com a esquerda. Aí que tá a parada. A gente vai ter que... Os exercícios que nós fizermos, a gente vai começar com a direita, começar com a esquerda. A gente tem que desenferrujar essa mão nossa, a mão esquerda, que é a mais chata, tá? Parece fácil, mas não é fácil, tá? Então, assim, vamos começar, assim, calmos, com um ritmo lento. Essa coisa que eu falei do metrônomo, depois você vai aumentando o tempo dele, né? Vai ficando mais difícil. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, 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 beleza? Eu comecei com a esquerda, né? Então, agora eu vou fazer a sequência toda dos exercícios, dos exercícios com a semínima direto, tá? Um, dois, três, quatro, 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 esquerda. Alternada com a direita, um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, para a colcheia, que cada tempo são duas notas, para isso nós vamos botar o E no meio. Então a contagem vai ser 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, certo? Então vamos lá, mão direita somente, a mão direita, colcheia, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 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 1, E, 2, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2 da parte do dedo para frente tá não bota na palma da mão não tá só daqui da parte dos dedos para para fora da mão tá aqui ó beleza vamos lá fizemos a mão direita e a mão esquerda agora vamos fazer alternada começando com a mão direita 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 beleza alternada com a mão esquerda começando agora ó beleza essa foi a colcheia então nós começamos pela semínima e agora a colcheia agora vamos fazer a sequência das duas do total desse exercício na verdade eu quero passar 4 mas acho 4 vai ser muita coisa para você fazer de uma vez só então vou fazer dois tá bom né semínima e colcheia depois eu quero ter cena que são três notas para cada tempo e eu quero a sem colcheia que aí vão ser quatro notas para cada tema dificulta um pouquinho mais né mas vamos começar nessa que são mais básicas que a gente né vamos por etapa né galera não adianta a gente querer né já saiu então vamos fazer o exercício todo que eu fiz né vamos nascer mínima e depois vão para colcheia fazer os quatro exercícios de cada que são mão direita mão esquerda alternado alternado começando com a direita alternado começando com a esquerda depois colcheia mão direita mão esquerda alternado começando com a direita alternado começando com a esquerda viva entender então bora vamos lá vamos fazer agora a sequência toda tá e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Boa. Pegaram aí? É isso. E a gente tem que fazer isso aí uns 15, 20 minutinhos por dia, certo? Aí depois eu vou fazer a tercina e a semicolcheia, mas aí depois nós vamos fazer os 4 exercícios, entendeu? Na sequência. Então deixa essa para começar. Vamos começar devagarzinho. Mas esse exercício já é bem legal, tá? E você pode fazer lento. Depois você pode ir aumentando a velocidade, tá? Enfim, aos poucos você vai melhorando. Se você aumentar a velocidade e a mão não responder, travar, não bater, é porque você deu um passo maior que a perna. Então você calma aí, tá? Sossega aí que você vai chegar lá. Mas você vai chegar lá, com certeza. E você que está aí pegando a dica aí, se inscreve aí no canal aí, tá? Para eu ter o feedback de vocês e ir voltando com mais dicas, com mais conteúdos, com muita coisa bacana, tá? Esse exercício de hoje é simples, tá? Ele é básico, né? Quem está começando aí, que está querendo começar, pode ir nesse exercício que ele é muito bom, tá? Ele vai te dar uma noção de tempo, vai te dar uma noção de ritmo. Ele vai fazer com que os seus braços comecem a corresponder até o que você pensa, né? Porque é engraçado isso. Às vezes você pensa uma coisa, eu vou fazer isso, isso, isso. E você não consegue transmitir esse pensamento para os seus braços, para os seus movimentos, entendeu? E isso é questão de treino. Isso é questão de treino. Se você treinar, você vai conseguir. Agora, olha só, o melhor momento da live é o seguinte. O exercício que eu passei aqui hoje, nós vamos colocar ele em prática, tá? Na colcheia, que são duas notas a cada tempo, eu vou ensinar vocês a fazer uma levada, certo? Com esse exercício que nós fizemos hoje. Nós vamos aplicar na música aqui juntos. Tem melhor parte do que essa? Não tem, né? Todo mundo quer, né? Tocar, né? Então, lembra da colcheia que é um, e dois, e três, e quatro. Um, e dois, e três, e quatro. Vai ser isso. Só que a mão direita, pra quem é destra, pra quem é destra, a maioria destra, a mão direita vai alternar com o grave do carrão, que é um pouquinho mais embaixo, e com a alta. No meio da direita vai entrar o E, que a gente tava fazendo na contagem. Um, e dois, na mão esquerda, que vai ficar só aqui na alta. Um, é no grave, embaixo, certo? Então, vou fazer bem lento, pra depois a gente vai acelerar um pouquinho, e depois nós vamos fazer junto com a música, que aí é a melhor parte, certo? Então, vamos lá. Colcheia. Um, e dois, e três, e quatro. E, na mão esquerda, tá? A mão direita vai ser nos números. Um, dois, três, quatro. Só a mão direita, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, você vai colocar a mão esquerda, fazendo só o E. E, 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 e. Começa, o um é no grave, tá? Olha que maneiro, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro. E, um, e, dois, e, três, e, quatro. E, um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um. E, dois, e, três, e, quatro, e, um. Eu vou acelerar um pouquinho para dar um swingzinho aqui, para você sentir uma levada, para você sentir um ritmo de uma música, só o carrone, antes de botar a música. 1, e 2, e 3, e 4, e 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 1, e 2, e 4, e 4, e 4, e 4, e 5, e 5, e 5. Olha que maneiro. Então, esse é o exercício que eu passei de hoje, da colcheia, que nós vamos finalizar a live agora, fazendo um momento, isso é som, que é só de música boa, para a gente tocar junto. Prepara seu carrão aqui, que eu vou dar um play aqui, certo? E faça, faça os exercícios que eu falei, faça, porque eles vão te ajudar muito, muito. Um pouquinho cada dia, 15 minutinhos, 20 minutinhos. Lembra de inverter a mão. Começa com a direita, começa com a esquerda depois. Começa com a direita. Começa com a esquerda depois. Beleza? Tá ok, galera? Curtiram aí as dicas? Quero ver em você tocando, estudando, se exercitando para a gente ir a cada momento com novos conteúdos, com novos desafios. Para a gente crescer aí no carrão, que daqui a pouco, em questão de tempo, você vai estar com o seu carrãozinho, colocando no carro, e puxa o rastinho e fazendo som para a galera, tá? Vem comigo. E vamos lá, galera. Vou fazer a levada que nós estudamos ainda, colcheia. Lembra que começa no grave, que é o 1. É sempre o 1 no grave. Quando você começar a tocar no 1, você vai começar no grave. 1, 2, 3, 4, e 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 1, 2, 3, 4. Vem. Já está pronto. Já pode tocar a música. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. 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 Segura. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.